De volta aqui com o JR23, para todas as informações, não só de Franca, mas também da região. 7 horas e 18 minutos, agora tem uma dica muito importante para você. São mais de 20 cidades aqui da nossa região, famílias de baixa renda, que têm aquelas antigas parabólicas instaladas nas casas, elas estão sendo trocadas. E quem é inscrito em algum programa do governo federal, como Bolsa Família, Renda Mínima, tem direito à troca do equipamento de forma gratuita. O Celso Kinder está lá na redação, vai trazer mais informações a respeito desse trabalho que está atendendo aqui na nossa região. 7 horas e 18 minutos, Celso Kinder. Inclusive a gente já está vendo aí algumas imagens dos equipamentos que são digitais, que são substituídos por essa aí, que é a antiga, pelo equipamento mais moderno, né Kinder? Exatamente, Samuel Sintra. São equipamentos que agora vão fazer com certeza diferença na vida dessas pessoas e com certeza, né, com preço aí gratuito, porque as pessoas de baixa renda têm um direito. Bom, são famílias de menor renda de 28 cidades da região que já podem fazer o agendamento para receber o kit com a nova parabólica digital. O serviço é gratuito para pessoas inscritas em algum programa do governo federal, como você colocou, através do Cadúnico, e que tem a parabólica tradicional funcionando em casa. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV, utilizado pelas parabólicas tradicionais em banda C, para o sinal das parabólicas digitais em banda KU. Mais de 10.300 famílias da região devem ser beneficiadas nesta fase, viu Samuel Sintra? Entraram para a lista Cidades de Franca com 6.000 kits, Santa Ernestina com 555, Barrinha com 523, Santa Rita do Passa Quarto com 377, Guará com 376, Pradópolis com 316 antenas, Pedregulho 298, Patrocínio Paulista 245, Sales de Oliveira com 201, Luiz Antônio 199, São José da Bela Vista com 155, Cristais Paulista com 145, também a cidade de Nupuranga contemplada com 135 unidades, Guatapará 127, Restinga 113, Itirapuã 106, Aramina 102, Buritizal 85, Ribeirão Corrente com 81, Rifaina 72 kits e fechando a cidade de Jeriquara com 60 kits de antenas, Samuel Sintra. Pois é, então mais de 6.000 pessoas aqui em Franca têm direito, né, famílias à troca da parabólica antiga pela parabólica digital, você não vai pagar nada, ou seja, o sistema vai ser feita a troca para você na sua casa. A Siga Antenado é quem está fazendo não só a orientação, a entidade que faz a orientação, mas também você pode buscar o agendamento. Para explicar melhor sobre esse assunto, a Patrícia Abreu, que é diretora de comunicação da Siga Antenado, está aqui no JR23, ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho da Siga Antenado, da importância da troca e como que a pessoa tem que fazer, né, Patrícia? Seja bem-vindo. O trabalho da Siga Antenado é feito respeitando as regras da Anatel a partir do edital do leilão do 5G. Então, nós temos um cronograma, a gente obedece um cronograma. Atualmente, a gente está em 964 cidades no país, mas a gente vai avançando aos poucos, seja no estado do Maranhão, como também em outros estados. A nova parabólica digital traz muito mais qualidade de imagem e som para assistir TV. Não precisa trocar o televisor, mesmo em TVs antigas, a imagem fica melhor, o som fica melhor e a experiência de assistir TV também é muito melhor. Então, é muito importante, todas as famílias que assistem TV pela parabólica antiga vão precisar trocar. As que são beneficiárias de programas sociais podem ter direito ao kit gratuito. E as demais famílias, é muito importante que saibam que também precisam trocar e é importante que façam isso até mesmo antes da chegada da tecnologia 5G, que pode causar interferências na programação da TV. Para realizar o agendamento é muito simples, basta ligar para 0800-729-2404, esse é o telefone da Siga Antenado, ou entrar no site www.sigaantenado.com.br. Em ambos os casos, é importante ter o número do NIS e o CPF em mãos, para que a gente identifique a família na nossa base de dados e siga, então, com as perguntas, identificando se aquela família assiste a TV pela parabólica tradicional, para então, no dia de preferência da família, agendar a visita de um técnico que vai lá e instala os novos equipamentos e deixa tudo funcionando para que a família já assista a TV com melhor qualidade de imagem e de som já naquele mesmo dia. Importante lembrar, né? Além da melhoria da imagem e do som, a nova parabólica digital tem mais canais, tem uma variedade muito maior de canais e tem também agora, novidade, programação local. Então, vale a pena que todas as famílias fiquem atentas para que procurem ou varejo local para a troca da parabólica ou entrem em contato conosco, porque todas as famílias que são beneficiárias de programa social podem ter direito ao kit gratuito. Bacana, 7 horas e 23 minutos, vamos colocar o 0800 da Siga Antenado para você que está aí acompanhando o JR23 e tem direito à troca do equipamento, você tem que ligar nesse número 0800-729-2404. Bacana, colocou a imagem aqui tudo ao vivo para você que nos acompanha. Siga Antenado, você vai ligar nesse número 0800-729-2404. Lembrando, são famílias que fazem parte do Cadastro Único, o Cade Único, e tem aí algum programa do Governo Federal. Aí você tem direito a trocar a sua antena parabólica antiga por este equipamento, que é chamado a Antena Parabólica Digital. Aí você vai ligar nesse número 0800-729-2404. 0800-729-2404. A informação fica também aqui nas nossas redes sociais da TV Franca, do JR23.